Salve, salve galera! Então é isso, ó, aqui na nossa growbox de um por um, estamos levando aqui, né, na lâmpada da Modus da Gansar, ó que massa! E nesse espaço de um por um, estamos com algumas plantinhas aqui, em diferentes tempos de vida, mas todas elas agora entraram pra floração. Eu tive aqui um probleminha de praga, que agora já tá controlado com o Flower Mind, né, então essa plantinha aqui e aquela e aquela pegaram uma praguinha, você vê que elas estão ali com uma tonalidade um pouco mais clara, né, um verdinho claro ali, já tá feito o controle, elas sentiram um pouco e depois a gente vai falar desse controle de pragas aqui também. As outras indo muito bem mesmo, olha só que bacana, já começou a fechar o pompom de cima aí de todas elas, né, todas as fêmeas aqui tiveram a sorte, olha que bacana, né, uma estrutura de muitas delas aqui realmente bem bonita, né, folhagem aqui grande, olha só o tamanho da folha, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, olha a minha mão aqui, ó, olha o tamanho da folhona que tá formando, né, aqui a gente precisa fazer um trabalho de defoliação agora, eu não fiz esse trabalho no começo ali da floração, ela tá uma semana no falto período de 12 por 12 aqui, né, e agora o nosso trabalho nesse grow vai ser justamente equalizar aqui as produções dessas plantas, né, algumas delas aqui bem desenvolvidas, em que a gente já tem que fazer aqui uma podinha de limpeza, né, tem aqui algumas experiências também de fotoperiódicas levadas como automáticas, esse aqui são plantinhas que já começaram praticamente aí no 12 por 12, né, então tão pequenininhas aqui, mas essa aqui é de teste, tem alguns outros testes ali também, no geral aqui eu trabalhei com pouca técnica de alto e baixo estresse, né, principalmente aqui nessas daqui, essa aqui eu fiz uma amarração, ela ramificou bem dos lados, mas essas daqui eu não pratiquei poda, e você vê aqui, né, o formato aí da estrutura, o caule muito grosso mesmo, né, uma estrutura muito bonita de muitas delas, então, nos próximos aí atualizações dos nossos diários de cultivo, a gente vai pegar cada uma delas aqui pra mostrar separadamente, fazer esse trabalho de limpeza mesmo, né, tá uma folhagem muito grande, eu não mexi nelas ainda, né, praticamente aqui nessa intervenção de poda de limpeza, e tamo levando aqui, né, queimou ali o nosso exaustor, o ventiladorzinho ali que funcionava como exaustor, ele queimou, então tô mantendo aqui a porta aberta, né, tamo controlando bem aí o VPD, ó, você pode ver ali que tá com 24 graus de temperatura na parte superior, 26 graus na parte inferior, 54% de umidade nessa fase de floração aqui, muito bacana, né, temos aí uma altura ainda pra subir, são plantas aqui de médio porte, e tamo nesse desenvolvimento, então, esse grow aqui de um por um, já todas as meninas, mesmo com diferentes idades aqui, todas elas já florindo, né, ocupamos bem o espaço aí, sempre essa questão de aproveitar bem, né, todo o grow de uma maneira eficiente aí, e é isso, então, nos próximos diários aí fica com a gente, que a gente vai falando de cada uma delas. Vamos ver agora, né, o outro espaço que a gente tá pra montar e começar um novo ciclo a custo baixo, é isso aí, ó, pra quem não consegue ainda adquirir uma ganzazona dessa daqui, né, vai guardando a grana aí, porque realmente, né, uma lâmpada eficiente faz toda a diferença aqui, né, em questão da iluminação, da captação do PPFD aqui das plantinhas, né, então, realmente, com uma boa iluminação, uma boa alimentação, as plantas tendem a se desenvolver mais, né. É isso, vamos dar uma olhada lá no segundo espaço, pra gente já pensar no nosso plano de cultivo, tamo junto! Esse vídeo tem o oferecimento de E esse guarda-roupa, então, vai ser a nossa experiência aí pra mostrar pra galera, né, um espaço de custo baixo aqui, né, Então, aqui a gente vai usar algumas lâmpadas aí, realmente, bem mais baratas, né, que, é claro, elas não têm a função de entrega de PPFD tão eficiente como aquelas lâmpadas da Ganzar, mas, aqui, pra gente começar um cultivo a custo baixo, de fato, né, pôr a mão na massa aí já e desenvolver o jardim, com essas lâmpadas aqui já dá pra fazer. Então, vou montar o grow, fica ligado aí nos próximos vídeos também, que a gente vai montar esse growzinho custo muito baixo, vou falar quanto que eu gastei aqui com essas lâmpadas, né, e é só isso aqui que a gente vai usar, mais um ventilador aqui dentro dessa parte também, né, e vamos pensar agora quantos vasos a gente vai colocar aqui, eu coloquei esses aqui só pra trabalhar o substrato, né, vou começar a mexer aqui, ó, são substratos antigos que eu vou fazer o reaproveitamento, né, então, assim como outros vasos aqui que eu vou mexer também, ó, por exemplo, esse aqui que a gente fez a colheita, vou reaproveitar ali, ó, esse vazão aqui também com esse substrato, né, então, a ideia aqui vai ser montar um grow de custo baixo, vamos ver como é que ele se desenvolve aí nas dinâmicas, né, e vamos ver o que é que dá pra fazer num espaço de um guarda-roupa como esse daqui, vamos pegar então esse guarda-roupa, transformar num growzinho, né, e a partir daqui vamos desenvolvendo um espaço a custo baixo, é isso. Bora ver então agora o nosso banheirinho, onde também a gente vai fazer o plano de cultivo, né, fazendo uma experiência similar, vamos dividir aqui o próximo ciclo nesse grow aqui pra testar e, concomitantemente, a gente vai desenvolver aqui também no banheirinho, ó, com uma lâmpada mais potente aqui também da Gansá, uma barra de 240, deixa eu acender ela aqui, ó, olha que maravilha, olha lá, tal, today, né, coisa linda mesmo, e aqui, então, a gente vai fazer no banheirinho esse espaço junto com o grow mais barato ali pra gente ir comparando as evoluções, né, aqui eu tô fazendo uma arrumação, é hora de dar aquela limpada, ó, tá tudo, muita coisa acumulada aqui de vasinhos antigos, né, um substrato aqui também, ó, de colheitas antigas que a gente agora vai reaproveitar esse substrato, dar aquela organizada aqui no banheirinho, né, fazer tudo terra de reaproveitamento, ó, aqui são, né, um kit suruma que a gente levou mais a Carolina Soil, vamos desfazer aqui esses vasos, né, todos eles aqui que estão com essas sobras, vamos fazer aí uma complementação com o kit suruma de reaproveitamento de solo e vamos levar lá, né, junto com o Flower Mind e também o Gorilla pra fazer esse complemento alimentar. Então, nosso plano de cultivo agora é reorganizar aqui esse espaço do banheirinho pra levar um novo ciclo e, junto com esse novo ciclo, então, aqui no nosso espaço do guarda-roupa pra comparar, né, comparar aqui o espaço do banheirinho com uma lâmpada potente junto com um guarda-roupa aqui, né, uma grobiarra alternativa bem mais barata aí também pra você já começar o teu cultivo, né, e já começar a ter suas experiências com as plantinhas. Certo? Tamo junto! Peraí, 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 ô, de novo eu aqui interrompendo, mas, ó, pra dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí pra conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui, na Natural TV, você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia pra levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante pra quem tá buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico. com o nosso advogado, o Dr. Thierry. Pra você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do alto cultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje mais. É isso aí, então fiquem ligados aí que nos próximos vídeos a gente vai fazer aquela atualizada aqui, né? Nosso plano de cultivo em desenvolvimento, vamos colocar novo ciclo pra germinar e vamos levar essa tenda de floração aqui que mais um mês e meio, dois meses mais ou menos a gente deve estar pra acolher essas meninas daqui. Certo, pessoal? É isso aí. Vai deixando aí a tua ideia, né? Tuas experiências também, suas dúvidas. E nos próximos diários de cultivo a gente vai atualizando aqui, menina por menina, dessa belezura aqui, tudo em floração, já formando os pomponzinhos aí. E agora, né? É só deixar a natureza fazer o trabalho dela e a satisfação nossa é sentar e observar a potência dessa planta tão generosa, certo? Viva o alto cultivo por um alto cultivo sustentável e de acesso a cannabis no Brasil. Essa é a ideia. A gente vai se vendo por aí. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau!